Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Nesse aqui eu trago para os vídeos de O Garoto Que Queria Ser Rei, ou no Brasil O Menino Que Queria Ser Rei, e o título original The Kid, Who Old Be King, que é um filme de 2019. Lembrando que eu não trouxe ainda um antes e depois sobre esse filme, é o primeiro vídeo da volta aí, eu espero que eu possa trazer mais vídeos para vocês, então curtam bastante, sem que sejam meus raros forem novos. E esse filme vai passar pela TV aberta no dia de hoje, na sessão da tarde, então sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. The Kid, Who Old Be King é um filme de ação e aventura de fantasia, de 2019, escrito dígido por Joe Cormish e um empreendimento britânico-americano. O filme é estilado por Lois Ashburn-Serkis, Tom Taylor, Jim Schaumel, Wayana Doris, Angus Inry, Rebecca Ferguson, Patrick Stewart. E a trama segue um menino que encontra a lendária espada de Excalibur do Rei Arthur, e deve usá-la para impedir uma antiga feiticeira de escravizar o mundo com a ajuda de seus colegas e ex-valentões da escola. O filme foi distribuído pela 20th Century Fox e o filme foi lançado nos Estados Unidos em 25 de janeiro de 2019, e no Reino Unido em 15 de fevereiro. Apesar de receber críticas positivas, o filme teve um desempenho inferior nas bilheterias, com perdas estimadas para o estúdio em até 50 milhões. Foi também o penúltimo filme a ser lançado pela 20th Century Fox, antes da Walt Disney Company assumir o controle do estúdio como parte da aquisição da 21th Century Fox, em março do mesmo ano. Ou seja, o filme teve um custo aproximado de R$ 59 milhões, e em sobre triângulo já faltou cerca de R$ 32 milhões, sendo um péssimo rendimento. O Rotten Tomatoes deu ao filme uma classificação Certified Flash de 90%, com base em 191 resenhas, com uma classificação média de R$ 69,9. Chegamos ao final de mais um vídeo, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Se vocês forem novos, já se inscrevem aí embaixo, ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos. Também façam questão de sugerir o próximo vídeo aqui no canal. E sem mais enrolações, eu espero vocês no próximo vídeo.